Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Eu sou Thiago Carneiro, sou professor de matemática. Hoje vamos falar de domínio e imagem da função, mas vamos estabelecer o domínio e imagem a partir do gráfico da função, certo? Na aula passada falamos de plano cartesiano e na aula antes de plano cartesiano falamos de domínio de uma função, mas nós estabelecemos o domínio da função a partir da sua função algébrica. Desta vez vamos estabelecer o domínio e agora a imagem através do gráfico da função, certo? Gente, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar e nem de ativar o sininho para você receber as notificações, certo? Dá um joinha de curtir lá, de ok, certo? E um muito obrigado, gente, e vamos para a aula. Bom, gente, identificando o domínio e imagem pelo gráfico, certo? A gente vai dar continuidade à aula. Na aula retrasadas, a passada a gente falou sobre plano cartesiano, mas na aula antes de plano cartesiano falamos de domínio de uma função. Então, fizemos o estudo do domínio de uma função através da sua equação, a sua função algébrica. Vamos agora estabelecer o domínio, não só o domínio, como a imagem, a partir do gráfico. Então, a gente tem esse gráfico aqui, a gente vai saber, vai estabelecer quem é o domínio e a imagem justamente dessa função aqui que está representada graficamente, certo? Então, veja bem, o domínio aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos observar só a reta horizontal, que é justamente os valores de x. Note que para cada ponto aqui do gráfico, eu vou ter um valor de x aqui, certo? Diferente. Então, o que é que acontece? O gráfico, ele cresce, não para de crescer. Eu vou ter um valor de x para ele, aqui do lado também. Então, ele vai de daqui para cá o gráfico, né? Então, os valores de x, então, para essa função aqui, ela admite qualquer valor de x. Então, a gente vê aqui que o domínio da função, certo? Que é representado por domínio de f, ele vai ser justamente quem? Vai ser r, vai ser todo o conjunto real, certo? Então, é todo o conjunto real. Então, ele admite, ou seja, x, ele pertence a r. Então, esse gráfico aqui, ele admite qualquer valor de x, certo? Então, é isso aí, gente. Agora, a imagem, como é que a gente vai definir a imagem? A imagem da função já vai ser diferente, gente. Deixa eu melhorar isso aqui, desculpa. A imagem da função, certo? A imagem de f, a gente vai observar só o eixo vertical, que é as ordenadas. Note que ele não tem todos os valores, os valores dele não é todos os valores, né? Ele não é, ele, na verdade, ele tem uma limitação aqui, ele é limitado aqui, ó. Então, ele tem um valor, um menor valor aqui, ó. Então, você tem esse valor aqui, certo? Que eu posso chamar aqui, você tem menos 5, eu posso chamar, vamos chamar esse valor aqui, certo? Que a gente tem aqui, eu vou chamar um valor A, certo? Um valor A, que eu não sei que valor é esse aqui, o gráfico não me diz que valor é esse aqui, certo? Eu estou aqui olhando a função, eu sei que esse valor aqui, certo? Eu sei que esse valor aqui, ele é menos 5 sobre 2, né? Esse valor aqui é menos 5 sobre 2, ó. Certo? É menos 5 sobre 2. Então, por quê? Porque esse aqui é quando o x é igual a zero, então eu vou anular todos os valores que tem em x aqui, igual a zero, ó, é zero, e eu vou ter, então, o quê? Né? Então, substituir em zero aqui, eu vou ter menos 5 sobre 2, que é esse valor aqui que o gráfico corta o eixo y. Mas a ordenada, a imagem, ele não parte daqui, ele parte justamente daqui, ó, do ponto mais baixo, certo? Então, ele é do ponto mais baixo, ele corre daqui do ponto mais baixo, né? Ó, pra cima. A gente vai projetar assim, pra cima. Então, o que é a imagem da função? A imagem da função aqui vai ser justamente fechado, porque ele vai pertencer a esse ponto aqui, a um valor A, que eu não sei qual é, certo? A mais infinito, né? A mais infinito aberto aqui. Então, esse aqui é o valor justamente da imagem da minha função. Então, ele vai desde um valor A até mais infinito, né? Então, ele vai pegar todos esses valores aqui, ó, todos esses valores aqui subindo, né? Por quê? Porque o gráfico, ele cresce, então, vai, cada valor de y vai indo pra mais infinito, entendeu, gente? Então, esse aqui é o domínio da função, ó. Então, eu tenho aqui justamente o domínio é R e a imagem é de A, que eu não sei que valor é esse, o gráfico não me dá o valor, até mais infinito, ou seja, ele sobe, né? O valor, ele cresce, o valor de y vai de A até mais infinito. Então, vamos ver um outro exemplo de gráfico, que é o gráfico de uma exponencial, né, gente? Que a gente vai ver sobre funções exponenciais ainda, tipos de funções, vamos ver ainda todos os tipos de funções. Então, aqui é isso aqui, ó, né? É essa função aqui que me representa esse gráfico aqui, né? Então, o que vai ser o gráfico aqui, ó? Note que, se eu prolongar justamente o eixo x aqui, esse gráfico, ele vai descendo, 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 mas nunca encosta no eixo x, então, ele nunca vai ser zero, né? Ele nunca vai ser zero. Só que os valores de y, ele nunca vai ser zero. Pra y, ele nunca vai ser zero. E pra x, ele vai o quê? Ele vai de menos infinito, ele pode assumir qualquer valor de x, né? Até mais infinito. Então, ele assume qualquer valor de x e y, não. O y, ele nunca vai ser zero, certo? O y, ele nunca vai ser zero. Ou seja, o valor, ele nunca vai ser zero. E ele vai o quê? Ele vai crescendo também pra mais infinito, né? Ele vai pra mais infinito em y. Então, como é que a gente vai fazer o seguinte? Olha, a gente vai projetar aqui, ó. Ele nunca é pra zero, então, a gente vai projetar em zero aqui. Zero tá aqui, certo? Zero, ele tá aqui. Vamos pôr aqui, é o zero. Então, o que é que vai ser? Eu vou ter bolinha aberta aqui em zero, porque ele nunca vai ser zero, certo? E ele, como é que ele cresce a imagem? A imagem, ele vai crescendo pra mais infinito, né? Eu tenho aqui, ele cresce a imagem pra mais infinito, né? Isso, contato pra cima. Então, eu sei o seguinte, gente. Que meu domínio, ele vai ser r. O meu domínio. Deixa eu botar aqui a cor preta. O meu domínio aqui, dessa função aqui, ó. Ele vai ser, ele vai admitir qualquer valor de x, certo? Então, ele vai admitir qualquer valor de x, ó. Então, ele vai ser r também. Mas a minha imagem não vai ser r. A minha imagem vai ser quem? A minha imagem, ele vai partir, né? Ele vai ser aberto em zero, certo? E vai até o quê? A mais infinito, não é isso, gente? A mais infinito. Eu tenho aqui, não é isso? Então, eu tenho justamente aqui a imagem, certo? A imagem da minha função aqui. Ele vai de zero a mais infinito, certo? Ele é a bolinha aberta em zero. Por quê? Porque ele não é zero. Então, o zero é o limite aqui, mas ele não pode ser zero. Então, ele vai do quê? A bolinha aberta em zero até mais infinito. Essa aqui é a imagem da minha função, certo? É a imagem da minha função. E o domínio, ele vai admitir qualquer valor de x. Outro exemplo aqui, gente. Isso aqui é uma função modular, né, gente? É uma função modular. Então, o que é que acontece? Ele vai justamente, qual é o domínio dele? O domínio dele, ó, ele, essa parte daqui do primeiro quadrante, ele parte de zero até, ó, mais infinito também, não é isso? Aqui, para qualquer valor de x, ó. Eu vou ter, qualquer valor de x, ele vai crescendo, né? O valor de x vai crescendo, y também vai crescendo, ó. Para qualquer valor de x aqui, ó, ele parte do zero, ele vai começar do zero. Aqui também, ó, valores negativos, ó, ele vai de zero até menos infinito, né, gente? Ó, ele vai aqui, ó. Isso aqui tudo é o domínio, né? E a imagem, ó, em compensação, para cada valor de x, eu vou ter uma imagem também partindo do zero. Então, o que é que vai ser meu domínio? O meu domínio dessa função aqui, certo? A partir do gráfico, vai ser quem? Vai ser justamente, vai ser o conjunto dos números, o quê? Naturais, né, gente? Ou, desculpe, vai ser o conjunto dos números inteiros, né, gente? Vai ser z, né? Ou seja, ele não vai ser, ele vai ser, na verdade, r, né? Ou seja, ele vai ser qualquer valor, né? Ele vai pertencer, ele vai ser qualquer número inteiro e relacionado também. Desculpe, gente, pelo meu equívoco. Mas é isso aqui, ele vai ser r, né? Então, ele vai admitir qualquer valor de x. O meu domínio vai ser r, ele vai admitir qualquer valor de x, né? E minha imagem aqui, gente? A minha imagem vai ser quem? A minha imagem aqui, ó. Ó, gente, a minha imagem vai ser quem, gente? Ó, a minha imagem aqui vai ser, ó. Eu vou projetar os valores, então vai partir do zero, certo? Ele vai partir do zero aqui, né? E vai, ó, para mais infinito, né? Ele vai para mais infinito, não é isso? Então, ele vai ser mais infinito tanto para cá, como ele vai ser mais infinito tanto para cá. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser r, valores o quê? Vai ser o conjunto dos números naturais, né? Então, ele vai ser o quê, gente? Vai ser r o quê? O natural, não, vai ser... Desculpe. Vai ser r. Conjunto dos números naturais, ele pode ter números fracionários também, racionais também, gente. Eu estou... Me desculpe aí, mais uma vez, viu? Então, na verdade, a imagem dele vai ser quem? Vai ser r. R o quê? R positivo, né? Então, a imagem dele vai ser r positivo, certo, gente? A imagem dele aqui vai ser r positivo. Então, vai ser todos os valores de r positivo, né? E isso é a minha imagem. Vai ser todos os valores de r positivo, né? Então, aqui, o domínio vai ser r e vai assumir qualquer valor negativo, qualquer valor negativo, tanto negativo como positivo, como a imagem só vai assumir o valor de r positivo, não é isso, gente? Porque aqui, a imagem vai ser do zero só para cima, não é isso? Então, é isso aí, gente. Mais um exemplo aqui. Eu vou ter agora uma função do segundo grau, né, gente, aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Quem vai ser meu domínio? O domínio também, ó. Ele vai para valores, ó. Todos os valores positivos. Admite qualquer valor positivo, o x, ó. Né? Aí, eu tenho o zero. Depois aqui, valores negativos. Admite também qualquer valores negativos, né? Então, eu tenho aqui uma reta, você traça uma reta sempre vertical. Quando for analisar os valores de x, você sempre traça uma reta vertical. Ou, é isso. E quando você for analisar os valores de y, você traça uma reta horizontal, né, gente? Então, é o seguinte, ó. O domínio de f... Quem é que vai ser o domínio de f aqui? O domínio da função aqui vai ser r também, né? O domínio da função vai ser r também. E a imagem? Quem vai ser a imagem dessa função aqui, graficamente? Quem é que vai ser a imagem? A imagem, ele vai partir o seguinte. Eu vou projetar esses valores aqui, ó, para cá, né? Então, ele vai partir do zero aqui, ó. Do zero, a imagem, né? Também a mesma coisa, gente. Parte do zero subindo, ó. Do zero subindo. Vai ser toda a imagem aqui, ó. Então, a imagem também aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser r também. A imagem também vai ser r o quê? r positivo, né, gente? r positivo, não é isso? Vai ser r positivo a imagem também, ó. A imagem vai ser os valores de r de zero até mais infinito, né? Vai ser r positivo de zero a mais infinito. E o domínio vai ser conjunto r, admite qualquer valor de x, não é isso? Vamos para o último exemplo, gente. Últimos exemplos, a gente tem uma função afim, né? Que a gente vai falar todo tipo de função, a gente vai falar, né? Então, gente, é o seguinte, ó. Quem vai ser o domínio da função? Vamos traçar retas verticais, gente, ó. Retas verticais. Vamos traçar retas verticais, ó. Você vê, ó, que ele passa a retas verticais, ele passa por toda a reta. Ele passa por toda a reta aqui, ó. Vai o quê? De menos infinito a mais infinito. Então, o meu domínio da função também é quem? É r. A mesma coisa. O meu domínio da função vai admitir qualquer valor de x, né? Vai ser todo o conjunto r. E a imagem, gente? A imagem agora é o seguinte, ó. A imagem a gente vai projetar. E vai ser a imagem aqui. A imagem a gente vai projetar agora em vermelho, certo? Todos os valores. Horizontal, ó. Reta horizontal, ó. Vai ser todos... Vai admitir, ó. Todos os valores também, ó. Ó. No y, né? Vai agora a reta horizontal. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar daqui de baixo de menos infinito até, ó. Vai pegar até subindo até mais infinito. Então, a imagem da função aqui, ela vai ser quem também? Vai ser r também, né, gente? A imagem da função também vai ser r. Então, a imagem da função vai admitir também qualquer valor de y, né? Então, a imagem da função também é r. Entendeu, gente? Ok? Bom, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Nós vemos domínio e imagem a partir do gráfico. Nós interpretamos o gráfico e estabelecemos quem é o domínio e quem é a imagem. Note que a gente, através do gráfico da função, nós estabelecemos o conjunto domínio e o conjunto imagem. E vimos que, na maioria dos casos, o conjunto domínio, ele pertenceu ao próprio conjunto de números reais. Ou seja, a função, ela admite qualquer valor de x. Enquanto o conjunto imagem não admitia o conjunto... Não admitia o qualquer valor de x. Só apenas no último exemplo que o conjunto imagem admitia também qualquer valor de y, né? E o conjunto... Nas questões anteriores, o conjunto imagem, ela estabeleceu apenas a parte positiva do conjunto de números reais, né? Então, gente, o estudo do domínio imagem é simplesmente o seguinte. Qual é o macete? Você vai observar o gráfico, vai ver onde ele cresce em x e vai observar os limites, certo? O limite de crescimento em x, que vai estabelecer o domínio. E você vai traçar retas verticais, ou seja, para cortar o eixo x. E se você ver que as retas verticais vão ser contínuas, tanto para um lado quanto para o outro, então significa que ela pertence ao conjunto de números reais. Ou seja, vai de menos infinito a mais infinito. E para você estabelecer a imagem, você vai observar o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, e vai traçar retas horizontais. E aí você vai ver aonde é o limite, ou seja, da onde ela parte, certo? Ou seja, o limite da parte do y, que é a parte do eixo das ordenadas, e você vai traçar retas horizontais. Essas retas horizontais, toda a reta horizontal que ela for cortar o gráfico, o eixo, você vai ver que ela admite valores. Então, aonde a reta horizontal não corta, significa que os valores de ali, não pertencem aos valores de y, os valores de y não é definido ali. Então, quando você vai traçar as retas verticais, ela vai ter que cortar justamente o gráfico. Cortando o gráfico, ela admite valor. Não cortando o gráfico ali, não tendo ali, então ela não vai ser definida ali. E o eixo x, que é o domínio, vai ser retas verticais. Ou seja, ela vai ter que cortar todo o gráfico da função. Cortando todo o gráfico da função, ela admite para qualquer valor de x, né? E a imagem para qualquer valor de y, certo? Se cortar todo o gráfico y horizontal e x vertical. Isso aí é o macete de você estabelecer o domínio e a imagem de uma função. Então, gente, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, certo? E deixe os comentários, certo, gente? O que achou da aula, qualquer dúvida, sugestões, deixa lá, entendeu, gente? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho